Hoje o canal Renato Show vai até a cidade de Augusto Correia e a nossa equipe pegou a estrada bem cedo em direção ao município que fica aproximadamente 212 quilômetros da capital Belém na região nordeste do estado do Pará. Uma das principais fontes de renda do povo urumajuense é a pesca. Ficou curioso porque eu falei urumajuense? Então vem com a nossa equipe, com o canal Renato Show, que conta com você. No dia 28 de março de 1962, era desmembrado o destrito de Urumajó, emancipado com o nome de Augusto Correia, em homenagem ao grande político, Bragantino. Mas por que esse nome? A lenda conta que na descida de Urumajó, os indígenas, juntamente com o major, iam descendo o rio, conversando, dialogando, conhecendo as belezas que tinha o rio durante a enchente ou a vazante da maré. E nesse diálogo de conversa do major com o rio, surge a indagação de que eles viram um pássaro cantar e o major perguntou que pássaro seria o que ele passa. E o rio, nativo, ele responde. Responde, é o lú, major. É o lú, respondendo o que o major tinha perguntado. E aí, reza a lenda que, a partir desse diálogo, surge o nome de Urumajó. Muito bem, pessoal. Ainda aqui em Augusto Correia, olha só. O nosso guia hoje é o meu amigo João Batista. João, há quanto tempo você mora aqui em Augusto Correia? Três anos, aproximadamente. Mas a cidade, você conhece há quanto tempo, visita há quanto tempo aqui a cidade? Dezessete anos. Dezessete anos. João, o que mais te chama a atenção? O que mais te faz gostar desse lugar? Primeiro, é uma cidade ribeirinha, então, além de ser uma cidade onde tem fartura de peixe, algo que eu gosto bastante, o povo aqui é acolhedor, um povo alegre, um povo tranquilo. Já teve vezes dos noticiários dizer de coisas bem mais pesadas, digamos assim, daqui, né? Mas ficou mais tranquilo agora. Então, eu gosto do clima aqui, é legal. Então, tudo de bom. Muito bem. E olha só, pessoal. O João vai acompanhar aqui a nossa equipe de reportagens do canal Renato Chico. João Batista mostra para a nossa equipe um dos pontos onde os visitantes e moradores costumam ir para apreciar a beleza do local. Saindo de lá, fomos até a Geleira, lugar onde os pescadores pegam gelo para suas longas viagens rio e mar adentro, deixando assim conservados os peixes até que voltem, chegando a passar até aproximadamente um mês. Mas nossa viagem não para por aí. Fomos até o mercado de peixe, onde se comercializa os pescados da região. Eu vejo a luz dentro de você, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Nesse momento, a gente está aqui na entrada do mercado de peixe da cidade de Augusto Corrêa, onde se comercializa grande parte dos peixes pescados aqui mesmo na região. Então, bora lá com a nossa equipe acompanhar. E aqui a gente pode encontrar os vendedores que recebem o peixe que os pescadores, que nós mostramos logo no início, para ser comercializado para a região aqui mesmo de Augusto Corrêa. Vamos aqui encontrar alguém para a gente conversar. Muito bem, pessoal, eu estou aqui com o Alain, ele que é um dos comerciantes aqui. Mostra para a gente aí as variedades, quais os tipos de peixe que a gente tem aqui. Esse aqui é o bandeirado, esse aqui é enxoba, esse aqui é o bandeirado, esse aqui é agó. E esse aqui é agurijuga. Hoje você trabalha aqui no mercado, você pesca, você recebe, você compra, como que você trabalha? Não, não, só compra. Só compra e vende. E vende. Você trabalha há quanto tempo aqui no mercado? Estou trabalhando aqui acho que uns seis meses, comecei a trabalhar, sou novato aqui ainda, mas seis meses. Hoje você é morador mesmo daqui, do local? Morador. Como você descreveria hoje essa região maravilhosa de Augusto Corrêa? A região de Augusto Corrêa é muito boa, é respeito sobre peixe. Cara, aqui não falta peixe graças a Deus, né? E aqui eu não tenho nada de falar de Augusto Corrêa. Eu não era daqui, mas quando eu passei a morar aqui dentro de Augusto Corrêa, eu tenho nada de falar de Augusto Corrêa. É muito bom, maravilhoso, muito um lugar tranquilo para morar. Graças a Deus até hoje eu não quero ir embora daqui de Augusto Corrêa, né? Muito bem. Dá para viver aí da venda do peixe? Com certeza. Estão prontos. Aí pessoal, deixa um recado para a galera que vier conhecer Augusto Corrêa, para as pessoas também de Augusto Corrêa, o lugar certo para comprar com o nosso amigo Alan, não é isso? Se você realmente vier a Augusto Corrêa, ver a nossa cidade, o turismo aí na frente, comprar um peixe aqui, procura o Alan no mercado, no box primeiro, primeiro box. Pode procurar que vai ser bem atendido, bem recebido. Do jeito que você quiser o peixe eu deixo, para assar, para cozinhar, para montar. Do jeito que você pedir, você vai ser bem recebido. Muito bem. Então é isso pessoal, e a gente vai continuar rodando aqui pelo mercado e você acompanha com a gente. Ainda aqui pelo mercado de peixe do município de Augusto Corrêa, estou aqui com o Benedito, ele que trabalha também aqui no mercado. Mostra para a gente um pouco aí das suas especiarias. Arraia. Arraia, olha só arraia. Arraia, tamatá. Tamatá. Bandeirado. Bandeirado. Bacamor. Gavala. Cerro. Cerro. O peixe vai com a qualidade aqui, olha. Mostra aí, mostra aí. Peixe natural. Olha aqui, leva de um aí, olha. Esse é o? Bag, bag vivo. Bag vivo. Bague vivo. Vou ter um em perereca. Tem um sadientinho aqui em perereca. Olha. Esse que é o nosso diferencial. Esse aí que é o natural. Que nós trabalha aqui, olha, no mercado. Vocês que não conhecem, podem vir. Nós temos muitas manifestações culturais no nosso município. Eu acho que a mais famosa de todas é a Feira da Cultura. A Feira da Cultura Popular. Nela temos a Xote, que é uma manifestação na música, voltada por Xote. Xote da nossa região, Xote da região curumagóense, Bragantina também. Dando oportunidades aos artistas locais a colocarem suas músicas voltadas para a nossa realidade. Essa é a Feira da Cultura. Depois nós temos o Ciro de Nazaré, também, que é famoso. Nós temos as brincadeiras de passa, que passa ainda, que chama, brincadeira de reis. Temos a brincadeira do Boi Bumbá, também, na nossa região, voltada para a nossa realidade. E temos, também, uma manifestação cultural muito importante, que é a Serra Velha, que é uma atividade que muita gente não conhece, que é um período em que ela relata muito a questão dos nascimentos e falecimentos das pessoas. Ela é feita de forma narrativa e é muito praticada na nossa região. Então, entre as manifestações, podemos citar essa, as mais importantes do nosso município. E esse foi o espaço que o canal Renato Show reservou para contar um pouco da história da cidade de Urumajó, ou melhor, Augusto Correia. Portanto, se você gostou, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Um grande abraço! E tem um acervo culturais.